Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada. Hoje é o seguinte, gente... Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama. Nenhum DJ toca a sua voz dizendo que me ama. Se estou com S de saudade. Eu sou muito boa cantora, não sou, gente? Pelo amor de Deus, como que pode ser uma cantora tão boa desse tanto? Eu não sei nem como que eu tenho coragem de passar vergonha. Meu Deus da internet cantando. Eu sou péssima de cantar. Eu erro todas as letras. Minha irmã me zoa o tempo todo porque eu erro as letras. Eu nunca sei direito as letras. Mas eu acho que eu acertei essa. Se eu errei, vocês me avisam, tá bom? Então tá, hoje é sexta. Vou fazer um macarrãozinho aqui. É um molho de queijos. Vou usar todos os queijos que eu tenho na geladeira. Requeijão, queijo, azorra todo. E com filé mignon. Vou fazer pra eu e a Selma almoçar, tá? Aí eu mostro pra vocês assim. A hora que estiver pronto. Vou mostrar os ingredientes. Só pra não falar que eu não mostrei. Vou colocar parmesão. Vou colocar requeijão. Vou colocar provolone. Vou colocar creme de leite. Cebola, alho. Cadê a cebola aqui, ó? Cebola, azeite, alho, manteiga. Azorra toda. Primeiro eu vou cozinhar o filé mignon, né? Fazer ele em tirinhas. E depois eu vou juntar e misturar tudo isso aqui com o creme de leite. Um pouquinho de leite. Vai ficar uma delícia, gente. O mocinho pronto, gente. Ó o macarrão. Que belezura. Ó. Tá gostoso, viu, gente? Se vocês quiserem receita, fala aí que eu faço receita dele. Porque ficou gostoso real. Ó, já provei, né? Lógico. Aí é filé mignon, tomatinho cerejas e molho de queijos com creme de leite. Ficou bem bom. E nós que saímos pra jantar. E o Marcos quis vir na Tokstok. Tá. Ele que quis. Só que... Aí o que aconteceu? Ele tá querendo passar rápido olhando as coisas. Eu não tô querendo ficar parada pra olhar tudo. Não é verdade, meu amor? Ele falou assim, vamos lá na Tokstok. Pensei, não, melhor não. Mas aí eu quis vir. Aí agora eu quero mostrar tudo, gente. Eu quero parar pra ver tudo. É assim, quero ver os trem tudo, entendeu? E ele ficou correndo na frente. Olha lá. Correu na... Correu. Entendeu? Aqui que as fro que eu ia comprar. Só que eu achei mais barato em outros lugares e tal. Mas eu adoro vir aqui. Porque tem várias coisas bem legais, assim, de decoração e tal. É o paraíso de decoração, né, gente? É isso, gente. Isso aqui é o paraíso dos... Da dona de casa, meu amor. Aqui, ó. Já fica tudo perto um do outro. Que é pra você já ir querendo tudo, entendeu? Olha esse prato. Que coisa mais linda. Eu queria um prato assim lá pra casa, ó. Verde. Tá R$39,90 cada um, gente. Porque falta o verde lá em casa, entendeu? Mas não, né? Precisa achar um verde e um pouco... Olha ali o jogo todo. Que coisa mais linda. Como que faz, ó? Aí você pode levar também as cumbuquinhas. Ó. Já leva tudo já logo, entendeu? Tem várias cores aqui, ó. Amarelo. Essa cor aqui parece vermelho. Ai, gente. Ó as mesinhas postas, prontas, montadinhas. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Aí dá vontade de você comprar o jogo inteiro, ó. Tá vendo? Já vem aqui, ó. O jogo americano. Um prato raso. Outro pratinho de saladinha, alguma coisa. E mais esse bowl. E mais o porta-guardanapo. E o guardanapo... Ai, meu Deus, gente. Nossa Senhora, olha. Esse ambiente já fica tudo pronto, ó. Tudo bonitinho, tudo arrumado. Você fica o quê? Você fica querendo tudo. Olha esse cantinho. Ó. Dá pra ser um cantinho da casa, assim? Não dá? Eu amo, sou apaixonada. Olha esse outro aqui. Aquele que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Tem o jogo americano dele também, ó. E combinadinho aqui, ó. Olha que lindinha a mesa montadinha. Não aguento. Outra sugestãozinha de mesa aqui, ó. Prato preto. Olha que lindo, gente. Prato preto. Com branco por cima. Olha que lindo. Com listrinha. E aí tem o bolzinho também. O porta-guardanapo. E o guardanapo. Ai, meu Deus. Eu amo esses trem, né? Virei muito dona de casa. Dona de casa real. E olha a mesinha montada. Coisa mais fofa. Eita, mano. Gente, não dá, não. Ó. Olha lá os ambientes. Tudo montadinho. Pra você querer mesmo, né? Esse é o objetivo. Eu acho que o objetivo é realmente esse. Que você queira, né? Que você queira montar na sua casa. Que você queira. Olha lá, Maria. Sentou. Bora, vida. Ele que quis entrar aqui já se arrependeu, né, príncipe? Já tá trabalhando. Vamos mesmo, vamos? Bom. Começando sábado por aqui, ó. Estamos saindo de casa, né, morzão? Morzão foi meu ajudante hoje, gente. Tava fazendo gravação pra um trabalho que eu tenho que entregar semana que vem. E aí o Marcos ajudou, né, príncipe? E me ajudou fazendo foto, vídeo, tudo. Consegui fazer tudo que eu precisava, né? E aí agora tem que mandar pra marca pra provar. Na segunda-feira eu vou mandar pra marca pra provar. E é um trabalho assim, gente, que quando eu contar pra vocês, vocês vão falar, nossa, sua cara. Porque é uma marca que eu amo. É uma marca que já faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Eu amo real, oficial essa marca. Então, assim, tudo a ver. Eu adoro quando as marcas que eu já consumo, que eu já conheço, que eu já gosto, né, fecham algum trabalho. É bem legal. É bem bom, é bem bom. Então agora a gente vai almoçar, né, amor, no Grão Pará, que lá ontem o Marcos descobriu, gente, que tem um restaurante, não é isso, meu amor? Que é R$18,90 e você come à vontade. Na verdade, você monta o prato e aí pode escolher uma proteína. É isso, né? Pode escolher uma proteína e você monta o prato. Então ele quer porque quer ir lá comer. Então nós vamos, né, gente? Vamos lá comer. Início de um sonho, deu tudo errado, tá, gente? Provavelmente não. O Marcos tá muito bravo, gente. Conta aí, Marcos, o que aconteceu? O nível de bravo que ele tá, ele não quer nem falar. Vocês estão entendendo? Chegamos lá no restaurante, era R$18,90, né, amor? Tava escrito a partir de. Ontem eu até falei pra ele, falei, amor, tem um a partir de ali, mas beleza. Mas a gente perguntou, moça, é R$18,90? Você come à vontade? Né, amor? A gente perguntou pra mulher e vem proteína. Aí ela falou assim, é isso aí, é R$18,90. Chegou lá hoje, a gente foi comer, tem uma tabela, gente, de preços com as proteínas. Ou seja, a proteína de R$18,90 era ovo e as outras proteínas, tipo um bife, né, Príncipe? Era R$30,00. R$34,00 um bife pra comer, entendeu? E aí a gente ficou muito bravo porque a mulher não explicou e porque não dá a entender que é assim, entendeu? Aí tem uma tabela lá de proteínas que você escolhe. Não é R$18,90, entendeu? Então assim, se você escolher frango, é R$24,00, né, amor? R$24,90. Linguiça aqui é R$21,00, parece. É assim, gente, entendeu? Mas foi puta sacanagem. Aí a gente vê aonde? No MAC, queridos. Acabamos no MAC, né, amor? E nunca mandou. No MAC não acabou mandando. No MAC é top. Já estou em casa. Gente, já estamos em casa. Vou agora tomar um banho. Estava gravando introdução de vídeo pra vocês. Tomar um banho, tirar essa maquiagem. Não tô aguentando de calor. Olha lá. O Marcos tá comendo. Tá comendo, vida. Pavê. Tem pavê até hoje nessa casa, nem eu acredito, gente. Ó, eu vou agora fazer isso que eu falei pra vocês. Tomar um banho, tirar essa maquiagem. Se bem que eu tô comendo a tirar essa maquiagem, eu tava gravando vídeo. É, começou a chover, ó. Aí eu parei, porque senão fica esse barulho de chuva tudo no vídeo. Que triste. Faltava eu gravar a introdução de um vídeo ainda. Introdução e finalização. Mas depois eu gravo com outra maquiagem, com outra roupa. Paciência, né, meu amor? Não deu jeito de gravar tudo com a mesma. Uma pena. Poderia ter dado certo de gravar tudo, né? Vamos ver se a chuva passa e se eu aguento mais um pouco desse calor aqui com essa roupa. Porque pensa no calor com essa roupa, vida. Nossa, tá muito quente. Quando chove, né, amor? Esquenta mais. Vai lá, comendo pavê. Ó, pegando flagra. Sábado. Vocês já sabem, né, gente? Vou fazer um jantarzinho aqui. E eu, gente, vou gravar pra vocês aquele macarrão com os queijos que eu fiz. Lembra que eu falei que eu ia gravar? Eu vou aproveitar agora e vou mostrar certinho como que eu fiz. Eu acho que fica melhor nesse vlog mesmo. Porque o que eu vou fazer? Sobrou um pouco de macarrão. E aí, esse macarrão que sobrou, eu vou juntar com o molho que eu vou fazer agora. E vamos jantar ele, entendeu? Que eu vou juntar com o que sobrou. E faço um molho novo. E a gente levanta, tá? Tipo assim, resto com um pouquinho de molho que eu vou fazer de novo agora. Pra gente comer. Então, vai ficar assim, né? Um juntadão de macarrão. Mas ok, tá tudo bom. Tudo a pavê. Vai dar certo. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Porque eu não tinha mostrado. Só tinha mostrado os ingredientes, né? Agora eu vou mostrar como eu faço certinho. Que aí vocês pegam a receita. E eu não tô esquecendo de mostrar a receita não, né gente? Aqui tem dois bifes de filé mignon, ó. Picadinho, bem pequenininho. Bem fininho, ó. Aqui eu tô flambando um conhaque, tá? Porque eu vou jogar dentro do molho depois. Aí aqui tem provolone e um queijo. Que eu não sei qual que é. Se eu falar que eu sei, eu tô mentindo. Que eu não sei mesmo. E cebola, tá? Eu temperei o filé mignon com alho e sal grosso. E tô aqui deixando ele refogando. Aí eu tô fazendo na manteiga. Um pouco de manteiga, um pouco de azeite. Vou deixar ele dar uma refogada aqui. Não muita. A água já está fervida para o macarrão. E aí aqui eu vou colocar requeijão também, tá? É requeijão e parmesão na hora de fazer o molho. É creme de leite, leite, requeijão e parmesão. Só para mostrar para vocês mais ou menos como que faz. Para vocês entenderem. Bom, vamos lá, gente, ó. O creme de leite tá aqui. Ó, o conhaque flambado tá aqui, ó. Reservado. O filé mignon eu reservei aqui. Guardei ele separado. Vamos lá, daqui a pouco. E agora eu vou colocar um pouco de manteiga aqui. Para refogar a cebola, tá? E eu desisti de juntar com o que eu já fiz, tá? Porque, ah, tá fresquinho, né? Eu tô com dó. Não vou juntar. Depois que tudo sobrar, eu vou, entendeu? Sobrou dos dois, do de hoje e do de ontem, aí eu dou. Ó, vou refogar a cebola, né? Deixar ela dar uma douradinha aqui. Não lute, só um pouco. Vou botar o congelado. Só um pouquinho, porque eu já botei, já temperei o filé mignon com água, né? Mas eu botei um pouquinho de água aqui. Só pra você falar que botou, entendeu, gente? E aí eu vou botar uma pimentinha do reino. Não agora, né? Daqui a pouco. Ó, a gente deixa a cebola murchar, ela ficar transparentezinha. E aí a gente já joga o creme de leite aqui dentro, tá? E depois os queijos. Depois do creme de leite a gente joga o provolone. E aí, esse queijo aqui, que eu não soube aqui, acho que é queijo regional, sei lá. E eu vou colocar tomate cereja também. Igual assim eu fiz o outro, tá? Aí aqui eu tô deixando a cebola. Vou abrir aqui a caixinha de creme de leite, vou jogar aqui. Enquanto isso, a minha água do macarrão tá ali. Porque o macarrão que eu vou fazer, ele só... Ele só precisa de fervura por três minutos, né? Então, por isso que eu tô deixando a água ali ferver, ó. Aqui, ó. Agora a gente coloca o creme de leite. Ó, coloca um pouco de leite. E joga os queijos também, tá, gente? Coloca leite. Aí você vai vendo o tanto que você quer aí, tá? De leite, tudo certinho. E vou colocar os queijos pra começar a derreter, ó. Colocar o provolone e o queijo. Acho que é... Esqueci o nome do queijo. Queijo regional, gente. É regional, sei lá. Na verdade, eu não lembro ao certo. Vou abaixar o fogo e vou deixar os queijos derreterem, entendeu? Vou colocar o requeijão e o parmesão também. Não coloca muito não, tá, gente? Ó, uma colher de sobremesa, assim, ó, de requeijão. Já tá bom, já. Sem muito requeijão também. Sem muito queijo. Eu não gosto do sabor do queijo muito forte na comida. Então, você sempre vai ver eu colocando, né, na medida. Nem demais e nem de menos. Ó. Aí deixa derreter aqui, deixa ferver e derreter. Vou colocar o parmesão também, ó. Tá aqui o bonito parmesão. Ó. Aí vocês vão ver na quantidade que agrada vocês aí, de cada ingrediente, tá? Ó. E esse queijo não entra aqui nesse negócio. Ah, não. Tá bom. Ó. Vou colocar o pouco do parmesão. O parmesão não tá querendo descer, não. Ó. E aí vou deixar... É... Derreter os queijos, tá? Aí a hora que derreter os queijos, aí você coloca o filé mignon, o conhaque e os tomatinhos sereja, tá? Ó. Vamos lá. Ó. Já deixei aqui derreter bem os queijos. Agora eu vou colocar o filé mignon, que vai dar uma corzinha no nosso... No nosso louro de queijos, ó. E também o conhaque, tá? Conhaque louvado. E os tomatinhos sereja também. Vamos colocando tudo, que é pra dar uma cozida, ficar bonito, entendeu? Olha aí, gente, ó. Olha a cor como já muda. Tá dando pra vocês verem? Ó. Já muda a cor só com o caldo do filé mignon, entendeu? E aí aqui agora eu vou colocar o macarrão. Que é uma massa fresca que a gente compra e que a gente gosta. Pera aí que eu botei um pouco de água ali, já parou de ferver. Aí aqui agora a gente deixa o molho, ó. Porque essa aqui é só três minutinhos aqui dentro que tá falando, entendeu? Então como é rápida a massa, eu não posso, tipo... Demorar pra fazer o molho nem nada, entendeu, gente? Tem que ser rápido aqui também. Eu acho que ficou pequena, né? Acho não, né? Ficou pequena a panela pra estar de massa. Mas é só três minutinhos, então vai ser rápido, né? Vou deixar rápido aqui, que é só pra ela dar uma cozida. Ó, enquanto isso tá aqui no fogo baixo o nosso molho de queijos e o filé mignon e tudo junto. Tá filmado ou não? Muito bom! Tá filmado? Tô filmando. Fica muito bom. Prova pra você tá bom de sal. Aí, Galente. Ó, gente, a massa já está cozida. Então eu vou puxar daqui mesmo, ó. Direto pra cá. Eu dou uma escorrida. Coloquei cheiro verde, tá, gente? Não sei se eu falei pra vocês. Se eu lembrei de falar. Mas eu acho que é isso, ó. Eu não vou botar toda a massa, não. Então eu acho que vai ser exagero pra nós dois. Não sei não, viu? Ó. Vou botar a massa toda, que eu tô achando que é muita massa. O que você acha, amor? Eu acho que vai dar tudo certo. Você acha que eu ia botar a massa toda? Aham. Toda? Não, eu nem quero. Eu acho que é muito. Olha aqui o tanto, meu filho. Já deu, será? Tchau. Aí, gente, ó. Mistura, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, pra vocês verem. Montei uma mesinha basiquinha, né? E, ó, tá pronto o macarrão, gente. Ó, assim que ele fica, tá? Do mesmo jeito do outro. A única diferença é a massa que eu usei fetuccine. Mas o sabor disso aqui, vocês não têm noção, não, pessoal. Fica muito bom. Ó, agora a gente vai jantar um fetuccine ao molho branco com filé mignon. Tá? Tudo bom? Tchau. Hoje é domingo, gente. Aquela preguicinha real oficial. Eu e o Marcos já saímos, fomos almoçar. Eu já comecei um vlog novo pra vocês. E esqueci de finalizar esse aqui, porque, né? A louca, mas já gravei vlog, já comecei um outro vlog. Mas vou finalizar esse vídeo de hoje. Gente, pensa numa preguiça. A gente saiu, comemos horrores. Vocês vão ver no próximo vlog. Comemos uma galinha maravilhosa num lugar que a gente ama. No próximo vlog vocês vão conseguir conferir tudo, tá? Aí vocês vão poder ver o vloginho de hoje, do Domingão. Mas vim aqui na missão só de finalizar esse vlog e avisar pra vocês que temos vídeo todos os dias no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Temos um encontro marcado aqui neste YouTube todos os dias. Tá bom, meus amores? Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez pela companhia. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!